Ai, tô errando Irmã, você não vai pra escola? Hã? Você não vai pra escola? Tô treinando Tá bom Consegui! Vamos lá Vamos pra escola? Vamos lá, vou chamar o motorista Tá bom Tchau 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 Time, estamos prontos? É claro, irmã, a gente nasceu pronto Meu Deus, essa é a Luna nova? Parece que sim Ela veio de chinelo, cara Meu Deus Qual é o problema? Você ainda pergunta qual é o problema? Você veio de chinelo Você está numa quadra de vôlei, cara Meu Deus O esporte, qualquer esporte Você tem que treinar de tênis Parece que não entende nada, né? Tênis, você fica me zoando? Não é nem só por causa disso Que você não tem tênis e tal Mas é porque você está numa quadra de vôlei Você está numa escola de vôlei Então você teria que ter a roupa adequada Para de encher o saco dela Ela é nova Cara, você encheu o meu em primeiro lugar Eu só falei que ela tem que ter roupa adequada, né? Não, ela é chata desse jeito Vamos fazer uma pausa, vai Eu estou com fome, não tem problema Eu pago para todos lá na cantina Ô, Babi, vem! Você também vai me ajudar a pagar Vamos, senão minha irmã não para de encher meu saco Gente, atenção! É por mim a conta! Está aí pela da mamãe também Ai, que raiva Bela, vem cá Oi Eu posso ser sua amiga? Posso Tá bom, né? Vem cá, gente Gente, é melhor a gente treinar Senão não vamos ganhar nas Olimpíadas Bom, gente Eu, para quem não sabe Eu, no caso vocês duas só estão aqui, né? Mas para quem não sabe Eu fiz aula de vôlei Porque eu sou muito apaixonada por esse esporte Eu amo demais É, a mamãe comentou ontem Na hora da janta Ah, tá É, eu fiz dos oito anos, se eu não me engano Até os quinze E quantos anos você tem? Quinze anos eu sou bem? Eu tinha a sua idade São a sua mesma idade Entendi É, eu tinha a idade de vocês Eu aprendi várias coisas E também aprendi que deixa Se você é habilidoso Agiliza bastante Com força Rapidez Qual é a liga das boas? Aham É, me joga a bola aqui para mim, por favor Bom, agora eu vou começar Enfimando para vocês A maquete A maquete você vai fazer assim Com a mão Mas só com essa mão Ou pode ser com a mão Pode ser, tanto faz Mas quando eu vou fazer com a mão direita Eu gosto de fazer com a mão direita Tá bom Quem é canhoto Faz com a mão esquerda Não cabe Aham Quem é 10 Com a mão direita Tá bom Você faz assim com a mão Pega a outra mão Estica bem ela assim, ó Sim Os dedos Os dois tem que ficar juntos Os dois tem que ficar juntos Fechados Aham Põe aqui em cima Os dois dedos Dedões Em forma de X As mãos É Isso, isso Em forma de X Isso Os dois dedos Cruzam Os dois dedões Os dois dedões Cruzam também E... Isso Isso E se forma um X novamente Então um X com as mãos Então um X com as mãos E um X com os dedões Tá Agora pra começar Você nunca, 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 nunca Jamais Pode fazer isso Bater com a mão Jamais, jamais Você sempre Tem que bater com o pulso Vai lá Assim Agora eu vou jogar pra você E você tem que rebater pra mim Com a mão fechada e com o pulso Tá bom É, com a maquete Assim, ó Com a maquete E com o pulso Tá bom A maquete Fecha os dois dedos Isso Isso Vou ter que rebater com o pulso Não vai ficar com a mão É, pra cima da mão A hora que eu jogar com o rosto pra você Você vai fazer assim com a bola Pum Bom Vai chocar o braço E vou fazer assim, ó Pum Vou jogar devagar, tá bom Vou jogar normal Sem a maquete Pra ir mais fácil Vai, um, dois, três e... Isso Parabéns Com um pouco mais de aulas Da minha irmã Você vai ficar muito boa Obrigada Pode ficar com a mesma vez pra mim? Aham Pera aí Se a gente continuar assim A gente ganha o campeonato de amanhã Com certeza Vamos lá Meninas, então Deu por hoje Porque a gente já ensaiou bastante É... Gabi e Mariana Vocês estão aqui para a meta Obrigada De nada Foi um prazer ensinar vocês E tal O prazer é nosso Tchau Tchau, até amanhã Você tá ótima Se continuar assim A gente ganha o campeonato de amanhã É verdade Bom, pra nossa motorista Você quer ir embora com a gente? Pode ser Tá bom, então Onde você mora? Eu moro Eu não vou Eu não vou entrar aqui Tá bom Depois a gente te leva lá Ah, agora eu vou ligar pra ela Peraí que eu vou ligar pra ela Tá, Mariana? Gabi, me espera, tá bom? Uhum Flaís Você pode vir buscar a gente, por favor? A gente tá aqui na escola de vôlei Tá, tchau Irmã, vamos conversar? Vamos O que você quer conversar comigo? Ó Eu queria te falar umas coisas E você gostou da minha aula? Eu adorei Nem tenho palavras pra escrever É a melhor aula do mundo É, eu sei Eu acho que eu serviria pra ser professora, né? Com certeza Olha, se você gostou da nossa aula A gente treina mais em casa Eu tenho várias bolas De todos os campeonatos E autografadas Pessoas famosas Ai, eu quero que você me mostre hoje Porque eu tô muito curiosa Pra você ver como são as assinaturas famosas Tá, eu te mostro sim Tá tudo em casa Tem um monte Tem milhares Tá, mas e aí? Você tá gostando da Mariana? Ah, ela é uma menina bonita e simpática também Acho que a gente virou a melhor amiga Entendi E você? Tá tudo bem com ela? Ah, sim, eu tô Eu tô gostando dela também Ela pediu pra ser minha amiga E você aceitou, né? Aceitou Eu tô tentando me socializar com os outros A gente podia dar um celular pra ela, né? Pra ela entrar no nosso grupo Ou até no nosso time de vôlei Já sei Ela pode entrar no nosso time de vôlei A gente pode dar um tênis e um celular pra ela Uma bolsa Ótimo Não vai custar muito pra gente mesmo Então vamos ligar pro papai comprar agora E a gente dá pra ela na hora que a gente estiver entrando No carro Com ela aí Pode ser? Pode Tá bom Então ela vai com a gente, né? Você chamou ela? Chamei Tá bom, então vamos Vamos perguntar pra ela se ela vai mesmo O papai deixou na secretaria Nossa, que lindo Olha a bolsinha que ele deixou também Nossa, eu amei Esse é o tênis que ele comprou? É Da Nike Então vamos dar agora pra ela Pera aí, tem alguma coisa aqui Tá pesado Será que o papai vai colocar mais alguma coisa aqui dentro? Será? É tipo um grande Uma garrafa Uau O papai é demais Meu Deus Olha, um celular Uma bolsa, uma garrafinha e um tênis Meu Deus O que vocês estão fazendo? Isso aqui é pra você Obrigada Isso aqui é pra você também Obrigada E esse aqui Obrigada Foi o nosso pai que comprou pra você A gente quer ser sua melhor amiga Você aceita? Obrigada Obrigada De nada Obrigada Obrigada, fofinha Agora eu quero ver com o celular Que legal, hein Tem pop e música Dream Bota um link Ah, a motorista chegou Não, sorry É isso aí Não, é isso aí Não é isso aí São muito Louis É isso aí Não Tá denka Que legal Se você é*** Não O que o celular Não 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 Eu Obrigada Não Obrigado.